Entrando aqui, no momento de Fernando e Miranda, que além de tocar violão, fazer essas porcaria tudo, ainda é motorista, ainda é motorista de micro-ônibus. Vamos ver se ele pilota bem, dá um rolo triste aí. Tem gente aqui, ó, da quebrada, pá, que vê esse moleque aqui com uma bicicletinha, igual com um pneu murcho, andando lá, jogado, 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 vamos falar a verdade, jogado na sarjeta. Agora, ó, ó a revolução do cara. Piloto de micro-ônibus. Vai, vamos ver se o cara manja mesmo. Eu tenho que esperar o que eu vou fazer, antes de não fechar a porta. Você viu? Você viu como ele tá manjando, hein? Acho que é a teoria. Como é que o carro faz ar? Tem que deixar ele ligado, tem que acelerar ele, só que a porta não fecha, não consegue acelerar, que é automático. Então? Tem que esperar ele fazer ar sem acelerar mesmo, fechar a porta sozinho, até que eu consigo sair. E o que você tá achando de tudo isso? Vê esse carro novo, é muito problema? Ah, muita dor de cabeça, mas não é maninha nova, será que vai compensar? Vai, vamos ver. Olha aqui pra câmera. Vai, vamos ver. A cara de tristeza desse pobre derrotado. Então, vamos ver aqui o bagulho que agora eu vou fazer a divulgação do micro-ônibus. 915 aqui. Banco aqui pros velhinhos. Velhinho não, idosos, né? Banco do cobrador aqui também dá amostro, né, mano? Já tenta, tenta filmar isso do jeito que o ônibus tá, a barca tá novinho, quase. Ó, o ônibus tá novinho, novinho. Tá vendo o velhinho, tá vendo o velhinho? Tá vendo o velhinho? Vem, seu Luiz, não me venha com o bolodório. Onde tá zero, conservado. Tem que continuar desse jeito. Vai que vai fazer a vistoria aí. Fazer a vistoria pelos cantos, vou mandar pro YouTube, é lógico, porque nós virou celebridade. Se liga. Como a gente tava lá na garagem G2, onde a gente estaciona isso aqui, mano, os caras arranhou aqui, ó. Bagulho zero. Os caras, ó, tá vendo? O cara é piloto mesmo. Abriu aqui pra mim fazer a vistoria. Defesa de fábrica. Agora o carro fez ar, ó. Agora o carro fez ar. Conseguiu fechar a porta. Tô voltando aqui. Com meu banquinho. E filmando o derrotado aqui. Vamos ver se ele manja no Holy Street aqui. Ai, bateu. Vamos ver se ele manja no Holy Street. Ó, 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 ó a baliza desse cara. Vai ter batendo a baliza aqui, ó. Bom, João. Comprimento na quebrada, pá. Teres salve. Quer mandar um salve? Salve pro Churita, pai. Não, mas um salve pra Cabrosa, sua amada. Salve pra Cabrosita Tita, que sumiu. Por que sumiu? Cabrosa, aonde está Cabrosa. Enigma de Cabrosa. E pra quem quiser salve, vai lá no Twitter, arroba KXPJL underline. Hashtag, os salves, que eu mando um salve pra vocês. É nóis. Outro salve na quebrada. Outro salve na quebrada. Outro salve na quebrada, o Holy Street. Oi, tudo bem. Salve na quebrada. Falou, aí. Tchau, tchau.